Fala galera, beleza? Chiquinho da Night Racers, NR Garage, começando mais um vídeo do canal E hoje nós estamos aonde galera? Olha aqui Conhece esse cenário? Estamos em Balneário, Camboriú, Speedway Music Park No Drift Fight Excelente evento 100% organização top Pra começar, o campeão aqui não se inscreveu como imprensa Cheguei na portaria, os caras me receberam muito bem 100% Já me cadastraram, já me deram pulseira Muito obrigado pessoal da organização do Drift Fight Ótimo evento galera, 100% Quem puder vir, sempre vem aqui em Balneário O autódromo é lindo, é bonito Ele parece um vale cheio de morro, montanha Vou fazer uns takes pra vocês depois Mas vamos lá galera, o negócio hoje é Drift Bom galera, pra começar, antes de mais nada Tá cheio Vamos lá, olha o que tem aqui já na entrada Zedinho Wolf GTI Top Espera aí, vamos lá Bom galera Olha a fila do alinhamento galera Sou eu o alinhamento Olha o que tem de carro do top aqui galera 350Z BMW é mato Galera da Perfect É a primeira equipe de Drift do Brasil Profissional né Mas bom galera, eu não vim aqui pra filmar o alinhamento Eu vim aqui pra filmar esse carro aqui galera Olha esse carro Vocês já tinham visto um RS7 desse? Olha esse carro galera Esse é um RS7 antigo Olha, isso aí é raríssimo de ver até lá fora Vamos ver se a gente consegue filmar aqui dentro se vai dar pra ver Não, não dá O carro é impecável Parabéns ao dono Olha aqui caranga Bom galera, como eu falei antes Estamos dentro da pista Dentro da pista Consegui uma credencial pra entrar na pista Pessoal 100% aqui do Drift Fight Agradecer novamente ao pessoal do Drift Fight Ótima organização do evento Ótima organização do evento, 100% Aqui tá a linha do alinhamento Olha O Diego Iga E o grande Bruno Barr aí Organizando o evento 100% Correria Galera, eu vou dar uma voltinha por aí com vocês Pra vocês curtirem o evento, ver como é que é Agradecer ao pessoal de novo Muito obrigado por ter Nelson Mianich Piloto da Perfect E aí o Renato Garcia 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 Mais um piloto da Perfect E aí o Renato Garcia E aí o Renato Garcia Mais um cedo O cara não é só marqueteiro não Acelera forte o Renato Garcia Olha essa BM Curizada E aí 15,8 milhões de seguidores Rapaz Quase 10% da população nacional Segue esse cara aí Ou seja Uma em cada 10 pessoas Segue ele É bom Quase isso Galera, evento bombando Muito legal Muito legal o evento Olha aí Essa bancada lotada Tá lotado Eu tô caminhando aqui Onde arranca a arrancada Galera Cola os pés no chão Aí a pista Onde vai acontecer as batalhas Tô filmando um pouco Dos box pra vocês Olha quem tá aqui Galera Luanzinho Concentrado Pra entrar na fila de alinhamento É o famoso Luan Aragão Do canal Flip na vida Galera Cara As BMW Estão tomando conta Do drift Olha o Carlos Vianito E aí Ele tem acho aqui tem gente Tuve aconteceu Tuve aconteceu Não a gente A gente Não Eu Eu Tenho Acών Acו� Me Então galera, vamos dar esse rolê aí dentro dos boxes, bem tranquilo que dá pra não ser atropelado aqui. Galera, evento bombando, vou passar na frente do box do Bruno Barr aqui. Uma galera aí, ó. Gente, aí a galera é muito feliz. Que evento legal, galera. Olha aí. O famoso centro do Bruno Garcia. Errou! E aí, ó. Está o Bruno Garcia se preparando. Olha o que tem de cabo nesse lugar, galera. Eu vou tentar gravar o máximo possível. E aí, ó. E aí, ó. Tópio evento, gurizada. Vamos dar mais uma caminhadinha. Tem carro hoje aqui, galera. Tem carro pra caramba. Chevette. Chevetinho. Apepa, quem gosta. Mas galera, você sabe que eu sou fã de Chevette. Mas Chevette, que é Chevette, tem que ter esse motor aqui, ó. Chevette AP não era, galera. Esse aí é o cara, ó. Quebrou tudo no último campeonato. Quebrou tudo, quebrou tudo. Aqui vamos, mano. Obrigadão, mano. Beleza, galera. Não é todo dia que tu é quase atropelado pelo Bruno Higa. É o Diego Higa. Você é retardado, por acaso? Esse aí a gente não podia deixar de filmar, né, galera? Não sei quem não acolhou esse rapazinho aí. O piloto mais novo de drift do Brasil. O rapaz com 16 anos faz drift mesmo. Não é de trinquedo. O piloto mais novo de drift do Brasil. O piloto mais novo de drift do Brasil. O piloto mais novo de drift do Brasil. A CIDADE NO BRASIL Pessoal muito receptivo aqui, divertidíssimo, vamos fazer a volta. Tá difícil caminhar aqui dentro. Também não quer atrapalhar muito. Aqui de novo, o chevetão do Guilherme Lima. Desculpa aí. Não, desculpa, desculpa. O chevetão do Guilherme Lima. Acho que é o único cheveto XZ que tem aqui. O cara, esse carro anda muito. E a BMW do Carlos Mianiche, aquele rapaz que nos cumprimentou ali atrás. O chevet que vocês acompanham no canal do Flip na Vida. Todo o serviço foi feito na 4D garagem. Agora eu vou passar aqui, vou dar um abraço pro meuzinho. Continuou, mas é triste. Projeto. Projeto não, já é pro meu. Então é isso aí. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Um abraço pro cara. E o MRG. Um abraço pra MRG. E o MRG. Valeu, obrigado. Um abraço. Um abraço pro cara. Um abraço pro cara. Ei, Murilo. Professor e aluno, hein? É o que eu ia falar de novo. Tirou da minha boca. Professor e aluno, Murilão. E a 2A. Cris, vem aqui, Cris. Meu pai jantar, fritos da P closes. Agora eu vou falar uma coisa pra você, esse cara do drone Tidizete, ficou um amarelo atrás de um italiano Olha o Tidizete, olha o Tidizete, olha o Tidizete Olha o Tidizete, olha o Tidizete, olha o Tidizete Olha o Tidizete, olha o Tidizete Tidizete, olha o Tidizete Olha o Tidizete Tidizete, 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 olha o Tidizete Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto